Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer a missão número 5, Return to Sandstone, Comes to Space. Então é assim galera, assim que vocês virem aqui primeiro no save que estava ali, que era o telefone, a gente vai sair aqui nessa mesma sala por essa escotilha e vamos continuar em frente. Aqui era eu montando aqui algumas coisas, também de boa, tranquilo, e a gente vai continuar aqui sempre em frente. Vamos sair da escotilha, só puxando aqui o radar para a gente ver onde é que a gente está. Aqui não tem nada, a gente está tranquilo, está de boa, a gente vai continuar só avançando. Só pegar isso aqui, estava tentando pegar, não sei porque eu não consegui, mas vamos embora. Vocês vão ter aqui na frente mais uma escotilha, deixa eu apertar isso aqui primeiro. Sempre abro isso aqui para desligar câmeras e dispositivos, câmera feed. Aqui o Air Purification, que assim fica algumas nebrinas em alguns locais, facilita para vocês passar. Beleza, a gente vai sair por essa escotilha que está aqui na frente. Eu vou adiantar o vídeo para a gente ser um pouco mais rápido. Esse jogo é muito sinistro porque tem robôs, tem aliens, tem pessoas também procurando vocês, por isso é um pouco sinistro por causa disso. Vamos sair por aqui, às vezes costuma ter um robô aqui. Ele está ali em cima, mas se eu não me engano ele está em cima, mas está parado. Vou olhar aqui para o lado, olha ele ali em cima, mas eu acho que ele está parado. Ele não me vê. Então de boa, vamos continuar avançando. Ah, eu não queria fechar. Tem um robô aqui passando ali. Também é de boa. Vamos continuar o nosso caminho. Parece que tem um robô aqui, né? E sensor de movimento, ele não ajuda muito. Em primeiro lugar, se o cara estiver parado, você já era. Está ali aqueles robôs na mesma. Vamos continuar por aqui. Segundo lugar, que ele não te dá a sensação de onde é que está o cara. Nossa localização é essa que vocês estão vendo aqui. Tem uma escotilha aqui na frente. Eu vou utilizar essas escotilhas. Vamos abrir. Agora eu já não estou adiantando, estamos em modo normal. Ok, é só entrar aqui. Vocês vão ter uma saída que está aqui na frente. Vamos apertar. Não tem ninguém. O medo, o caganço desse jogo. A gente sai aqui. E vamos continuar mais em frente. Só pegando as coisas que tem aqui para pegar. Ok. Por enquanto, está tranquilo. Ninguém me viu. Vamos embora. A gente tem esse elevador aqui. Vou fazer um corte para a gente aparecer logo lá em cima. Essa é a minha localização. Ok. Vamos continuar aqui em frente. Esses corpos costumam ter munição também. Isso ajuda para caramba. A gente tem arma nesse jogo, mas não pode matar o alien, né? Ok. Vamos embora. Não é nada. É só para ativar. E agora vocês vão ter outro save aqui. Esse aqui. Aconselho a vocês a fazer. Vamos continuar descendo por aqui. Agora a gente tem outro robô aqui na frente. Aqui pelo lado não dá para fazer nada. A gente continua em frente. Ele vai ficar fazendo a ronda dele por ali. Ele vai lá para frente. Depois volta. Por isso vai ser tranquilo. Chegando mais perto para ver se ativa ele. Mas, pelo visto, tem que esperar, né? Ativou. Beleza. Vou passar aqui por dentro. Só pegar coisas que tem aqui para pegar. Ok. Tranquilo. Vamos embora. Estive procurando aqui do lado também esquerdo. Não tinha nada. O robô está ali daquele lado. Vou ativar isso aqui também. Ver o que eu posso desativar aqui. De sistema de segurança. Posso desativar as luzes e tal. Isso é bom. Quanto menos eles verem a gente, melhor, né? Vamos lá. Vai ter mais robô aqui na frente, se eu não me engano. Acho que dá para passar deles tranquilo. Eu vim aqui me esconder. Mas, sinceramente, não vale a pena me esconder aqui. Tinha que continuar ali em frente. Era o que eu deveria ter feito. Mas, de boa. Vamos lá. Porque tem esses robôs aqui. E eu queria ver ele vindo. Só que eu acho que ele me viu. Os dois me viram. Ou estão me procurando. Porque ele veio até aqui. Mas não viu. Está me procurando. Vamos para lá. O outro vai ficar aqui do meu lado direito. E aqui ele seguiu o caminho. Ou seja, eu tenho que ir pelas costas dele. O outro eu sei que vai estar aqui. Olha ele aqui. Ok. Beleza. Ele não me viu. Tranquilo. E agora eu acho que dá para a gente continuar andando. Porque o outro robô saiu. Uma coisa que vocês podem fazer é deixar eles verem vocês. E sair correndo. Essa é a minha localização. Vocês podem ver. Vamos continuar aqui em frente. Quero passar por aqui. Aqui também não tem nada. Eu podia ter continuado ali em frente. Porque aqui vocês vão sair aqui do outro lado. Ok. Se eu tivesse continuado ali pelo outro lado. Estava mais tranquilo. Aquele robô. Eu acho que ele vai me ver. Esse aqui. Acho que ele me viu. Vou vir aqui mais para as costas. Tenho quase certeza que ele me viu. O mapa está mostrando e ele me viu. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou... Ai, ai. Tinha outro aqui. Fui preso por dois. Sai e me larga, bicho nojento. Deixa eu passar. Ele ainda me bateu pelas costas esse nojento. Vamos continuar em frente. E fugir daqui. Vamos correndo. Só vai. Até vocês chegarem no elevador aqui na frente. Beleza? Está aqui na frente. Tranquilo? Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para vocês. Estamos juntos. Até o próximo. Valeu! Tchau. Tchau.